Olá pessoas maravilhosas, eu sou Jane Selmy e hoje eu vim trazer para você uma ideia super genial, maravilhosa, fabulosa, que é como você fazer a sua máscara de proteção aí, tá? Usando uma coisa super baratinha que você talvez até tenha na sua casa, usando um lenço umedecido. Isso mesmo, sem costura, sem cola e sem trabalho nenhum. Se você gostar desse vídeo, clique no curtir, clique no joinha e o que você achou? Deixe no comentário aqui que eu gostaria de saber o que você achou. Lembrando que esse tipo de máscara é uma máscara descartável para você utilizar e jogar fora. E se você quiser fazer outro aí, que é para você utilizar, lavar e aproveitar para usar várias vezes, dá uma olhadinha nos outros vídeos aí que tem máscara usando o tecido para você fazer bem bonitinho aí para você e para a sua família, quem sabe até faturar uma graninha, não é mesmo? Vamos lá conferir o vídeo. Então vamos lá, você vai tirar aí, ó, nesse umedecido, apenas uma unidade mesmo, tá? Aqui, ó, beleza? Aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar ele aí um pouquinho em cima de uma toalha, um paninho, para ele secar um pouquinho, porque ele é úmido, o nome já diz, lenço umedecido, né? Então deixa secar um pouquinho, agora que já está meio seco, você já tira, vai dobrar, ó, pontinho com pontinho, certo? Dobrou aqui, dobra mais uma vez aí, ó, um pouquinho assim, mais ou menos essa distância aqui de uns dois dedos, e aí você vai ver uma altura aí também, eu vou cortar mais ou menos nessa altura aqui, deixando dois dedos da ponta para baixo, eu vou cortar aqui. Aí você mede mais ou menos o tamanho das, você acha que dá na sua orelha, e é só você cortar bem fininho, precisa cortar muito grande não, porque isso aqui vai aumentar. Pronto, cortou, ó, ficou assim, certo? E agora, ó, que nós temos isso aqui, certo? Agora, ó, você tem aqui aberto, você vai fazer isso aqui, ó, muito fácil. É só você encaixar, encaixou aqui, ó, é só você ajustar. Eu vi a indicação dessa máscara da doutora Patrícia, então resolvi trazer essa novidade aqui para vocês também, tá bom? Vamos nos proteger, tá bom? E confia em Deus que vai dar tudo certo, nós vamos superar isso, tá bom? Vai passar. Ajustou, prontinho. Dá para você sair, utilizar e quando voltar, descartar. Se você gostou, clica no curtir, deixe seus comentários, lembrando que é descartar, tá bom?